Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeos pra vocês Dessa vez eu vou aqui com a Cheryl Mason No caso essa aí não é a Cheryl, tá bom, porque vocês estão ligado o Legion, que o Legion são quatro pessoas É o Frank, o Joey, a Julie e a Suzy, né, não sei pra quem não sabe, né Cada skin representa tal pessoa no Legion Aqui, nessa nova atualização fizeram a mesma coisa E aí basicamente agora tem a Lisa também E outra aí que eu esqueci o nome, acho que é a Alessa, Alex, alguma coisa assim Também tem, eu comprei a Lisa porque eu achei ela muito linda E teve uma nova implementação que tipo são as skins Sem ser, tipo, tu não pode trocar, por exemplo Tu botou essa aqui, tu vai ter que ficar com ela, tá ligado Tipo, tu não pode misturar, se eu botar a blusa ele volta pra Cheryl, tá ligado Então, ah, foi até legal isso aí que eles implementaram Fica meio limitado, né, mas achei diferente, achei legal Achei ela muito linda, então eu comprei ela, comprei a skinzinha dela, não tem como Eu amei E dessa vez, videozinho com essa nova skin dela E mano do céu Eu enfrentei um doctor que, meu amigo Demos uma aula de looping e de chase, mano Foi maravilhoso, vocês vão se divertir muito Mais uma partida tirada de live, tá bom? Eu falei, nossa, eu não vou postar tanta coisa de live Mas acontece tanta coisa incrível Que, mano, vocês precisam ver, velho Eu preciso postar, não tem como eu não postar É muito incrível o que acontece, tá ligado, mano? E dessa vez eu usei os três perks ensináveis da Cheryl, certo? Porque, como vocês viram ali Eu nem upei ela direito, só upei até level 10 pra poder botar os três perks Aí eu fiz, tentei fazer o desafio dela Da Cheryl Adepta Que é você conseguir fugir com os três perks ensináveis dela E agora eu vou explicar pra vocês Como esses três perks novos funcionam, fechou, mano? Bora lá Essa build consiste no Barbecue em ti Não, pera Perquei errado, velho Sou o guarde que quando eu sou rilado do chão Com o meu próprio Unbreakable Ou quando alguém me rila do chão Me cura do chão Eu fico, eu, tipo Posso tancar um hit Por oito segundos, certo? Então, é como se fosse um Bottle Time Eu tenho oito segundos Pra tomar um hit sem cair E depois que eu tomo esse hit Eu tenho que me remendar Como se fosse um Bottle Time mesmo Mas é muito bom Porque, vamos supor O cara deixou três no chão Aí tu vai e levanta um cara que tem esse perk O cara pode tancar um hit pra você E se a gente recuperar a partida Então é muito bom Esse perkzinho Ele pode funcionar muito bem Não vai ser um perk que vai ser tão utilizado Mas ele Pra builds ele pode funcionar muito bem, mano Buddy Pact Que basicamente Quando eu curo a obsessão Ou quando a obsessão me cura É... A gente consegue um boost De velocidade de dez segundos E consegue se ver Durante a partida inteira Tá ligado? Então... Uma boa Não, tô brincando Tá, vai Ele é usável Não é horrível Mas... Acho que ninguém vai usar também Mas é um perkzinho legal de se usar É legalzinho, mano E aqui o Repressed De Aliens Que esse perk Ele é muito legal, mano Se ele funcionar É bom, velho É legal, mano Se liga Quando eu completo Vamos supor Eu tô fazendo gerador Certo? Enquanto eu faço gerador Vai carregando Eu tenho que fazer Por total de um minuto Algum gerador Por exemplo Vamos supor Eu faço trinta segundos de um gerador E faço trinta segundos de outro gerador Ele vai contar, tá ligado? Tu tem que Num total Tá... É... Tu... Tu tá falando sério mesmo, jogo? Voltando a nossa explicação Aqui, mano Eu tenho que fazer Num total Um minuto Os geradores Depois que eu conseguir carregar Esse perk inteiro Eu posso pegar E bloquear o gerador Por trinta segundos Certo? Então isso é incrível Isso é muito bom Na partida Eu não tava com esses perks Level 3 Nenhum deles Então... É tipo... Ficou setenta segundos Ao invés de um minuto Ali pra fazer Mas é basicamente isso Tá ligado? Então esse perkzinho é legal Porque ele pode Contrairar o Pop Pegar o José Weasel Né, velho O killer vai dar o Pop E você bloqueia o gerador Então é bem interessante, velho Na moral Muito bom, mano E pra completar Eu fui com o Magic Kitzinho marrom Tá? Só porque era a única coisa Que eu tinha Só pra conseguir me rilar Uma vezinha Fechou, mano? Então é isso, gente Bora pra partida Falou, o que elas fazem? Pô, sei lá, mano Ó, essa aqui Quando eu sou rilado do chão Preciso no banheiro Ah, de novo mesmo Novo mapa Meu Deus Continua a explicação Das perks Uma delas Quando você é rilado No chão Você precisa ir No banheiro E as outras Porém eu pensei Vistir Quando eu sou rilado Do chão Eu fico tipo Com um Bottle Time Tá ligado? Não, não é um Bottle Time Nossa, é um Doctor, velho Não é um Bottle Time, mano É tipo O Metal of Man Tá ligado? Você toma Caralho Você toma um Hit E aí você Simplesmente Tanca um Hit Tá ligado? O Rick é a lenda Os outros eu não lembro Eu tenho que ler Pra lembrar Mas esse aqui É o melhor Os outros são ruins Isso eu posso dizer Os outros são horríveis Essa personagem É muito bonita, velho Olha isso Ela é muito bonita, mano Ela tem uma carinha De psicopata Tem Mas ela é muito bonita Um Beijo, miguinho Beijo, miguinho É só que me faltava Ah, é verdade Quando você faz um G Em portais, segundos O gerador fica bloqueado Porque ele ia chutar Não vou conseguir me rilar Consegui Ele rila, né O marrom rila todo Até acabar Não sei se é certe great Um Ace Eu fico fazendo gerador portar Por alguns segundos E aí quando eu saio do gerador O gerador fica bloqueado Isso aí calteira o Pop Go The Weasel É um bom perk também Não que alguém vá usar Mas é um bom perk Em teoria é um excelente perk Só que ninguém vai usar Porque ele também é bem situacional Tem perks bem melhores Tá ligado Nossa, eu ia pular Mas eu acho que eu ia ser louco Se eu fizesse isso Agora eu vou pular Monk isola de bobeirola Como que não quer nada E carai Do nada o demônio Pulou Mete o pé Ele tá maluco Eu vou ficar ali Ah, me largou de novo Mano, eu amei tanto essa salvagem Que eu tô jogando Com uns perk nada a ver Eita pemba Está pita Cadê o bagulho? Ah, tá ali Agora hora do save Toma Salva mesmo Gritei Ele vai vir em mim Pegar a maior distância Pra irritar ele Vou fazer rastro pra caralho Só que lonjão Quando eu meio que dá pra ouvir Certinho o teclado Ih, sério? Não era pra tá dando pra ouvir não Ah, não Mas é só quando eu faço assim, né Que eu bato nele mais forte Mas mexendo normal Não dá pra ouvir, né Dá sim? Sério? Dá muito? Ah, não Não era pra dar Tá atrapalhando Dá pra eu diminuir Ah, peraí É porque tava muito alto, velho Deu uma diminuidinha Ai Nah Nah Susto, mano É, o barulho é gostosinho Até não atrapalhar Ah, então tá suave É, não é um barulho ruim, né Cara, o bicho já tava ali, mano Esse mapa aqui tira totalmente o FPS Junto com esse killer Os dois tiram o FPS Eu tô jogando a 60 agora 54, 53 Ai, cara Agora tomei Merda Beijo, menininho Caralho Que isso, mano Eu jogo a 20 Não, não tô reclamando Mas tipo, é que eu tô acostumado Com 100 100 e pouco, né E vai pra 60 do nada É muito estranho Ah, eu posso bloquear o gerador Fazer isso Tô bem triste, velho Por quanto tempo ele fica bloqueado? Gostei do Perk, mano Vou usar Ah, fica por um tempo inconsiderável Até Só acesseu Lindo lopador de guilher 9,99, 9,99 Coloco muito Obre a bolsa em bit, mano Eita, Pembo O cara não quer saber, não Cadê ele, mano? O cara vazou Fazer meu gerador então, filho Souza, você já explicou Seus lucros em cima dos subs Agora poderia, por favor Explicar seu lucro Em cima dos donuts E o que os bits Influenciam para você 9,99, 1999 Tchau, doctor Beijo, amiguinho Vou pegar pelos bits Já vou ver quem foi, mano Vou ver agora O cara saiu de mim Ah, saiu o cara Pabllo, joga pelos 100 bits, mano Eu vou ver o que você falou, velho Eu não consegui entender Tava focadio, mano Tava focadio Cara, é filho Noed Nossa, toma o bait Nossa, senhor Nossa, senhor O cara tem muito noed Se esse cara não tem noed Eu não sei mais quem tem Não, não, não Não, não, não Agora eu tomei Na xilimpeta Metei meu pé só, filho Agora eu tomei Ah, fude Osers Isso, mete o pé, mete o pé Bora, 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 miguinho Bora, me mostra a porta Show me the door, man Show me the door Thank you Open the door, man Open the door Oh, my God, man Ai, caralho GG, mano GG, miguinho Ai, caralho Eu não queria mais postar coisa de live no YouTube Eu não queria, mano Mas como é que eu não vou postar, velho Como é que eu não vou postar, mano Era só o que me faltava, velho Era só o que me faltava O cara tava sem perco What the fuck Tava com os adornos bons Pera Que? Como assim? O cara era a Plague Só que era o Doctor Que? Isso aqui é a Plague Era o Zaldão da Plague E era um Doctor Como é que pode o Zaldão da Plague estar aqui? What the fuck? Doctor completamente humilhado e amassado Então, mano Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço Um abraço Um abraço